Ontem o Corinthians, time principal, jogou com aquele que o inspirou. É uma história muito legal, essa história do Corinthians Casuals de 1910. Vamos ver como é que foi a festa e a gente vai conversar sobre o tema. Agora na arena, o que era a FIFA virou o padrão Corinthians. A novidade no primeiro jogo da temporada no estádio foi a nova comunicação visual, que deu finalmente ao Itaquerão a cara do timão. E para estrear o jogo mais corintiano possível, Corinthians vs. Corinthians Casuals. Amistoso de festa, com homenagens por todos os lados. Cada jogador do timão carregava nas costas o nome de um dos atletas que defenderam o Corinthians na excursão ao Brasil em 1910, que inspirou a fundação do mais popular clube paulista. Na cabeça dos 22 jogadores, faixas em homenagem a Sócrates, craque falecido em 2011, que chegou a jogar alguns minutos pelo Casuals no primeiro amistoso disputado entre os clubes em 1988. Até o padre Marcelo foi chamado para dar o pontapé inicial e abençoar a difícil temporada em que o Corinthians vai encarar logo de cara o 11 Caldas pela Pré-Libertadores. Pensam mais do que necessária a julgar pelo que o Corinthians mostrou em campo. Na véspera, Tite prometeu intensidade. Mas o que se viu foi um time preguiçoso, que sofreu para vencer uma equipe que joga uma liga amadora na Inglaterra. Equipe desse fechadinha atrás, dificulta. Se o gol não sai no início, eles vão defendendo mais, vão marcando mais. Eu acho que futebol hoje em dia não tem bobo, não. Eu acho que eles fizeram uma marcação muito boa atrás dele, duas linhas de quatro, e não saiu hora nenhuma. Então dificulta mesmo. E às vezes a impaciência de querer fazer o gol nos atrapalhou. Fez com que erros técnicos de passos acontecessem. Então deva ser analisado, sim. Além da dificuldade encontrada para furar o bloqueio adversário, Tite admitiu que não conseguiu trabalhar como de costume na primeira vez em que dirigiu o time na Arena Corinthians. Num local diferente, onde eu nunca tinha trabalhado. Eu não tinha dimensão. Eu fiz um treinamento, treinamento na quinta-feira, no trabalho tático. E confesso, eu senti dificuldade de me concentrar. Tu perde a noção de profundidade, tu perde a noção do local. É tu ir numa casa diferente, onde tu não está acostumado. Foi a primeira vez do técnico e também de Emerson Sheik no estádio. O atacante, no entanto, se mostrou mais à vontade do que o treinador. Criou algumas boas jogadas, mas não conseguiu marcar. Parou no goleiro Bracken, assim como aconteceu também com o Guerreiro e Renato Augusto. O gol podia ter saído com o Lodeiro, mas depois da jogada de Fagner, ele furou quando estava sozinho na área. O uruguaio, aliás, foi mal no jogo e terminou vaiado quando foi substituído por Jadson. Com o Corinthians produzindo pouco, o Keswells colocou as manguinhas de fora e acabou fazendo o gol primeiro, anulado corretamente por impedimento. Assim, o 0x0 permaneceu por 77 minutos. Tite já havia trocado quase todo o time, quando o Danilo, sempre ele, apareceu para salvar o timão. Tem que finalizar, né? Às vezes a bola passa, né? Talvez se vai direto a bola não entra. A chutebol é assim, tem que arriscar sempre. Uma hora bate em alguém ou o goleiro sobe ou sobe para algum jogador. Acho que tem que finalizar. Finalizar o máximo possível para passar os gols. Aos 44 do segundo tempo, o Luciano fez 2x0. Nos acréscimos, Tite chamou Danilo e deu a ele a camisa do Keswells. Coube a ele a honra de fazer o mesmo que Sócrates fez no Amistoso de 1988 e jogar pelo Corinthians em inglês. Tá louco, isso é uma felicidade muito grande aí. Isso aí é uma coisa que fica marcado, né? Talvez vai demorar outro jogador fazer isso aí. Então, essas coisas no futebol é importante, entra para a história e eu fico muito feliz por isso. O atacante Biat, que na Inglaterra joga com a camisa do Corinthians por baixo da do Keswells e amostra todas as vezes que marca gol, trocou de lado com o Danilo. O pouco não realizou o sonho de marcar um gol pelo Corinthians brasileiro. O passe era para o inglês, mas Luciano entrou na frente dele e acabou fazendo o terceiro gol. Foi fominha, mas não estragou a festa e a troca de homenagens. Ao final do jogo, o Keswells recebeu das mãos de Rivelino o troféu Sócrates. Tite ganhou dois quadros. Um do antigo ídolo com a camisa do Keswells e outro simbolizando o Amistoso entre os dois times. Pai e filho numa relação cada vez mais próxima. Ganha copinha. O Corinthians ganha 3x0 do Corinthians Keswells. Você está bravo por quê? Bom, em primeiro lugar, Flávio, porque é o seguinte. O Corinthians, ele tem, nesse começo do ano, o Corinthians do Tite, quem tem vencido o jogo geralmente são os reservas, não são os titulares. O time começa de um jeito, termina o jogo de outro e quem decide o jogo são os caras que entram no final. Isso está me preocupando. Quer dizer o seguinte, na minha cabeça, que o time que o Tite escalou não está dando conta do recado. Principalmente o Lodeiro e o Elias, que estão com uma dificuldade incrível de entrar em ritmo de jogo para, inclusive, encostar no Guerreiro e no Sheik para começar a sair gol. Primeira coisa. E, segundo, eu quero dar meus pêsames para esse Luciano Ronaldo, que eu chamo de Luciano Ronaldo. Olha, esse cara perdeu a chance de ser manchete na BBC de Londres. Ele perdeu a chance. Porque, na hora que ele fez o terceiro gol... Barba, por favor, ponha o terceiro gol. Pô, tinha o inglês com a camisa do Danilo do lado dele. Pô, deixa o cara fazer o gol. O cara, lá na Inglaterra, quando faz gol, está com a camisa do Corinthians por baixo. Faz mal propaganda para o Corinthians. O cara ia parar na BBC de Londres. O Corinthians, casual, ia parar na BBC de Londres. O Corinthians daqui ia parar na BBC de Londres. Ia ser uma festa. Amizade. Amizade total. Corinthians, mais Corinthians. Corinthians do Brasil. Corinthians do inglês. O inglês fez um gol pelo Corinthians. Entra para a história do clube. Quando é que o filho da mãe de um inglês vai fazer gol pelo Corinthians. Olha aí. Nunca. E o Luciano, fominha, 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 de carteirinha, deu para o gol. Para que isso, Luciano? Volta um pouco. Era só rolar a bola para o inglês, pô. Deixa o cara fazer o gol. Nunca mais na vida dele vai ter a chance de fazer um gol com 30 mil pessoas vendo o jogo. 36 mil, olha lá. Deixa o rola para o cara fazer o gol. O cara faria o gol, se consagraria, ia parar de manchete no mundo inteiro. Você sabe que a Inglaterra, quando quer fazer propaganda positiva, faz mesmo? A Inglaterra e os Estados Unidos. Está aqui o meu mestre, o Alberto Leina Júlio, que não deixa mentir. E eles são os reis da divulgação. Os reis da manipulação. Quando o time está por baixo, eles soltam vídeos da história do time. É assim, você é amigo dele, você está com tudo. E essa... Descomerça a anta desse Luciano. Não passou a bola para o inglês. Era só rolar a bola para o inglês, moleque. Coitado do rapaz. Larga a mão que você for a minha, cara. Você perdeu a chance de entrar para a história do Corinthians. Eu dei um passe para o inglês fazer. O cara não tem visão, não tem noção. Ele vê o gol, quer fazer. Esse gol e nada é a mesma coisa. Agora, para o inglês, seria um gol do século. O atacante vê o gol, ele quer fazer o gol. Aí, se ele tivesse rolado e o outro não tivesse feito, você ia falar assim, aí, você devia ter rolado. Não, 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 não. Aí é um caso especial. Um caso especial. Quando é que o inglês vai fazer gol pela camisa do Corinthians? Eu gostaria que... Quer dizer que o jogo aí, sério, foi o primeiro tempo. O primeiro tempo foi sério. E no primeiro tempo, a baba do teu time não conseguiu ganhar daqueles amadores. No meu time, não. Eu não sou o técnico. O técnico é o Tite. A baba do Corinthians não conseguiu ganhar dos amadores. Não jogaria Lodeiro e muito menos em Vias. A baba do Corinthians não conseguiu ganhar daqueles amadores. No meu time, jogaria Danilo e Bruno Henrique. É essa baba aí que vai jogar contra os colombianos. E o árbitro? E vai ganhar. Não conseguiu. Vai ganhar porque tem guerreiro. Vai ganhar porque tem guerreiro. O guerreiro não estava ontem. Não, o guerreiro é o seguinte. Ontem era um jogo de festa. Ele falou assim, esse aí, esse inteligente, se tivesse em campo, rolaria a bola para o inglês. 45 minutos contra esses amadorzão que vieram aqui tomar caipirinha, comer umas perereca. Opa! O que é isso? Tomar caipirinha, comer umas perereca, feijoada. E o Corinthians não conseguiu ganhar desse tiro. 45 minutos. Gente, deixa eu... O placar final foi 3x0, Godói. Eu estou errado. O placar final não interessa. No segundo tempo foi uma varda. Foi solteiro contra casado. A gente estava falando aqui sobre a base do Corinthians e do futebol em geral.